Olá pessoal, o Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje pra vermos o resultado da Loto Fácil Concurso 2061 e já adicionarmos na planilha e vermos aí o que a gente tem de dicas e palpites pra Loto Fácil 2062, hein? É a primeira vez que tá no canal? Já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, seja muito bem-vindo, muita bem-vinda, mas ó, não perde a gente de vista não, que a gente aqui troca muita energia positiva, eu tenho certeza que somos encurtadores pro grande prêmio, hein? Tamo junto, gente, pra você que já é nosso parceiro, nossa parceira, muito obrigado, muita gratidão, estamos juntos, estamos unidos, estamos fechados e comprometidos nessa jornada aí, em todos os concursos, Loto Mais Fácil, família gigantesca aí de apostadores na internet. Vamos lá, vamos chamar aqui a nossa planilha, vem pra cá, a Loto Fácil 2061 sendo adicionada aqui na nossa planilha, hein? Nós tivemos linha cheia hoje de novo, nós tivemos o resultado com a dezena 1, dezena 2, indo ali pra dezena 5, dezena 8, dezena 10, dezena 11, dezena 12, dezena... Olha só, pessoal, pera aí que me falhou a visão ali, né? Dezena 12 pulou pra dezena 15, tá muito pequenininho ali no canto ali pra eu ver. Dezena 15, dezena 16, 17, 18, 19, 20, 21 e finalizando a dezena 23, hein? Olha aí, algumas dezenas de ciclo e todas as 15 dezenas da Loto Fácil 2061. Dezena 1, 2, dezena 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e dezena 23. Vou clicar aqui em salvar, vá... Pessoa que tinha travado, né? Mas não. Aí, pegou o resultado, jogou na nossa base de dados e trouxe as dezenas aí do concurso. Vamos lá, gente. Aqui, olha aí, dezena de ciclo, só dezena 6 e 7 fixas, né? Não precisa nem falar, pessoal. Arrisca, arrisca. Ó, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, não tem acreditado? Vamos lá, quer chegar no grande prêmio? Toma decisão com as suas apostas, toma decisão. 6 e 7, números fixos pra amanhã. Aí, você pega aquela partezinha que não acredita na tua estratégia, vai lá e intercala as dezenas, tá? Mas, ó, pelo menos 90, 95% das apostas aí, ó, fixa a dezena 6 e 7. Eu vou fixar. Se não vir, é só mais um concurso que a gente vai contabilizar aí, ó, que não deu certo. Mas, se vir, pode fazer a diferença nas apostas e a gente estuda pra isso, pra ter aí oportunidades e a diferença nos jogos. Então, dezena 6 e 7, boas condições de fixa. Aqui, os números das dezenas sorteadas, no padrão visual, pra ver as questões das linhas e das colunas, né? Nós temos, ó, a linha 4 com as 5 dezenas sorteadas completamente cheia. Nós tivemos hoje 7 pares e 8 ímpares. Não tinha apontado pra nós. A gente sabe que é a maior ocorrência, mas a gente vai praquilo que as condições de jogo estão apontando, né? Agora sim, ó, entrou de novo 7 pares e 8 pares como as principais ocorrências. A gente quase cravou os 8 pares. Quase. Ficamos aqui, ali, no acerto, né? Não, não acertamos pela frequência hoje. Então, ficou 7 e 8 pares pro próximo concurso. Descendo, gente, 8 números repetidos. Tava fora de radar. A gente vai colocar aqui agora para 8. 9 ficou bem forte. Então, 9 já é tranquilo aí. Filtra uma mão com açúcar. Falar que 9 repetidas pode acontecer. Uma mão com açúcar. Mas a gente tem aí com bastante atrasos. 6 repetidos. 11 e 12 números repetidos, tá? 11 e 12 também são bem atrasados. E vale a pena você colocar nos jogos, tá? Vale a pena com toda certeza. Gente, descendo nós tivemos 10 dezenas na moldura. Poxa, hoje ficou fora aqui os radarzinhos. Hoje eu tô triste quando fica assim. Tô brincando. Não fico triste, não. Mas queria acertar mais. Saiu o 9. Se manteve. Ah, o 8. E agora 8 ou 11 números na moldura. 8 ou 11 dezenas na moldura, tá, gente? Para a gente acompanhar. Descendo, pessoal. Números primos foram 6. Aí sim, hein? Só para salvar a planilha. 6 números primos. O único. Olha aí. Era a única condição que a planilha havia apontado para nós. E foi a que caiu. Aí eu fico feliz. Aí o tio Nunes aqui fica faceiro, hein? Então eu fico feliz por contribuir com esse acerto. Nós temos 5, 6 ou 7 agora. Uma boa faixa aí de dezenas para o próximo concurso, hein? 5 Fibonacci ficou fora do nosso padrão. Mas maravilha. A gente coloca na classe amarela, tira o 4 e a gente espera aí 2 ou 5 números Fibonacci para o próximo concurso. Na sequência tivemos 4 múltiplos de 3. Não está no nosso indicador, só estava o 5. Maravilha. A gente vai colocar agora, entrando aqui nas faixas, 3, 4 ou 6 múltiplos de 3, tá? 6, 4 ou 6 múltiplos de 3. Descendo, pessoal. Soma de 198. Faixa 4 dentro das principais ocorrências. Nas linhas nós tivemos 3, 2, 3, 5, 2 e coluna com 4, 3, 3, 1, 4. A gente tem falado bastante de linhas e colunas. Faz linha cheia, faz coluna cheia, faz linha vazia, faz coluna vazia. São muitas oportunidades, hein? Então acontecendo com frequência. Né? Então são boas condições, pessoal. Descendo aqui, gente, vamos lá fazer a conferência das dicas? Olha aí. Vamos lá. A gente já tem novas dicas, já estão preparadas, hein? Hoje eu não vou repetir, não. Mesmo se ir ruim isso daqui, eu não vou repetir. Olha aí. Ixi, olha aí. Das nossas 5 dezenas de falhas, acertamos a falha do número 9. Só. Mas das fixas, acertamos a 2, acertamos a 11, 16 e 17. Únicas que nós não acertamos foi a dezena 3, hein? Dezena 3. E a gente segue, pessoal. Olha só. De 16 a 21 dezenas, nós tivemos de 9 a 12 acertos. Tá bom? 9 a 12. Vamos trocar? Passa rápido isso daqui? Vamos lá, gente. Para o próximo concurso, eu estou acreditando bastante, gente. Vamos lá. Vou jogar aqui. As margens hoje de acerto não ficaram tão legais, mas agora na tela nós temos as dicas. Aqui, não fique 6 a 6 e a 7, porque para você substituir dezenas, tá? Para substituir a 3, substituir 18 ou 19 e jogar ali na posição, né? A dezena 6, tá bom? Fechado? Essa é a condição. 6 e 7 são boas dezenas de fixa. Mas, ó, apesar de não estarem nas 5 fixas, as linhas todas estão, ó, dezena 6 e 7 na linha de 16, dezena 6 e 7 na linha de 17, dezena 6 e 7 na linha de 18, dezena 6 e 7 na linha de 19, dezena 6 e 7 na linha de 20 e dezena 6 e 7 na linha de 21. Então, estão aí. Substituir de 2 a 4 dezenas para estarmos juntos nesse concurso ali. Lembrando que as dicas funcionam assim. Eu e você somos 3. A energia, o conhecimento se torna coletivo, porque eu tenho o meu conhecimento, a minha sorte, você tem o seu conhecimento, a sua sorte e juntos temos o nosso conhecimento, a nossa sorte. Por isso, pega as linhas, pega aí as dicas, substitui de 2 a 4 dezenas, monta seus jogos e vamos para campo. Vamos lá para o resultado, né, da Loto Fácil 2062 nessa quarta-feira da Super Alegria. Gente, muito obrigado a todo mundo que chegou na live até aqui. Faz o print, ó, pega o print. Grande Daniel da Alçoto, ali são boas mesmo para fixa. Daniel, gratidão pela partilha. Renanzinho, Almeida Trindade, Álvaro Pino, ó, Douglas Azevedo conosco, muita gratidão, tamo junto. Gente, faz o print das dicas, monta seus jogos com muito pensamento positivo, com muita união, com muita energia e a gente vai finalizando o concurso de hoje, hein. A gente vai chegando ao final da nossa análise, nessa quarta-feira aí de muita boa sorte para todo mundo, dia 21 já, 21 de outubro, esse ano voando, hein. Demais, gente. Ó, muita gratidão. Ó, não esquece, chama a gente aqui, tá? A Mauri, olá, e falou que vai acumular o resultado. Chama a gente, participa dos bolões da Loto Mais Fácil, ao mesmo tempo que você concorre e tem chances de pegar um grande prêmio junto conosco num bolão, você tá contribuindo com a Loto Mais Fácil, hein, de maneira como empresa e como amigos aí, né, colegas de trabalho. Gente, muita gratidão, passou mais de 100 likes na live e a meta para o vídeo gravado para análise amanhã cedo é chegarmos a 100 likes também, hein. Vamos pra cima, grande Reinaldo, obrigadão e muita boa noite, gente. Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca jogue com dinheiro que não tem, jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais, tchau! Tchau! Tchau, bom! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri